Olá, crianças! Tudo pronto para iniciarmos a nossa aula de hoje? Vão pegando o caderno de vocês, vão sentando, se acomodando, para a gente começar a nossa aula de terça-feira, a nossa aula de hoje. Enquanto vocês organizam as coisas aí, antes de abrir o caderno e pegar o lápis, vamos ouvir a história deleite de hoje? E a história é Cadê o quê? E esse texto é de domínio público, basado na história Cadê o Tonsi. Vamos ver? Cadê o quê? Cadê o rato que estava aqui? O gato comeu. E cadê o gato? O cachorro mordeu. Cadê o cachorro? O dono prendeu. Cadê o dono? Foi pescar. Mas e cadê o peixe? Uma onça pegou. Cadê a onça? Foi para o mato. Cadê o mato? Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A chuva apagou. Mas cadê a chuva? O boi bebeu. Cadê o boi? O boi está no sítio. Cadê o sítio? Está no interior. Cadê o interior? Cadê o interior? Eu acho que o interior está aqui em Rio Negro, né? A gente mora numa cidade do interior, vocês não acham? Então a nossa cidade é muito grande. Nós somos conhecidos como uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Nós somos o interior do nosso estado, certo? Então com essa história de hoje, nós vamos iniciando a nossa aula. Então, crianças, vamos começar fazendo o nosso calendário? Agora quem já ouviu a nossa história de hoje. E lá no calendário, a gente fez o dia de ontem que foi dia 8, segunda-feira. Mas qual o dia da semana que vem depois de segunda-feira? Vamos cantar para a gente descobrir? Vamos lá, então. Sete dias a semana tem, quando um acaba o outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Que bom! Se ontem foi segunda-feira, então hoje é terça-feira. Ontem foi dia 8 e hoje é dia 9. E o dia 9, terça-feira, o mês é novembro. E como é que está o tempo hoje para vocês pintarem um quadradinho? Espinho na janela para vocês pintarem. Vamos representar agora o número 9 em material dourado, crianças. Quase conseguimos fazer a troca, né? Por uma dezena. Vamos contar nove cubinhos, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Consigo trocar, crianças? Não, porque eu só consigo trocar quando eu tenho 10 cubinhos. Então, hoje é dia 9. Vamos fazer o nosso cabeçalho, colocando o nome da nossa escola. Capricha aí na letra. Escola municipal. Me preencha com o nome da escola de vocês. Nome do nosso município? Rio Negro. Rio Negro. Hoje é dia 9. De novembro. De novembro. De novembro. Do ano de 2021. De novembro. Vamos representar o número 9 com o material dourado. Lá no caderno de vocês, a professora Tati também quer ver você desenhando nove unidades. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. E representando o número 9, que é o dia de hoje. Estamos no mês de novembro, no ano de 2021. Vamos pensar no dia da semana para anotar aqui? Então, hoje é o terceiro dia da semana. Terça feia. Hoje, terça feia. Não esqueçam do nome de vocês. Certo? Feito o cabeçalho, o calendário de vocês, nós vamos iniciando nossas atividades, observando lá no slide o que temos lá. Vamos observar o som que essas duas boquinhas têm. Então, observando ali, crianças, o som. Hoje a professora Tati trouxe para a gente relembrar o som dessas duas boquinhas. O som da boquinha aqui é o J, G e G. Lembram que eles foram emprestados para essa família por causa do som que elas têm? Então, vamos fazer junto com a professora. Peguem o espelhinho de vocês. Então, o som é G. E também trouxe essa outra boquinha, que é a letrinha X ou CH. Que é o som de X. Vamos ver como as duas vão ficar se eu colocá-las junto com as vogais? Vou apagar aqui. Vamos ver como que vai ficar essas duas boquinhas quando eu coloco elas junto com as vogais. Então, vou colocar a boquinha primeiro, que é do J, G e G, né? G, E e G e I, que foram adotados por essa família. E vamos ver quando eu coloco as vogais, crianças, qual é o som que ela tem. Então, X mais A, X mais A fica JÁ. Agora, se eu juntar o E, crianças, parem o vídeo se precisar para fazerem o som. O J, o som de J, com a vogal E fica G. Por isso que o G e o G vem para essa família. Lembram da historinha? Então, vamos repeti-los? G, E se eu juntar com a vogal I, vai ficar como? G, E agora se eu juntar o som de J, com a vogal O, fica? G, E se eu juntar com a vogal U, qual é o som, crianças? G, E agora, esse é o som da letra J ou do G, G, que foram adotadas por essa boquinha, por esse som. Por conta da sua sonoridade, né, crianças? E se for essa boquinha aqui, que é o som do X? Lembra que a professora brincou? Que é o som do X, né? Então, X, C, H. Se eu juntar o X com o A, fica Xá. Se eu juntar o X com o E, fica Xê. Se eu juntar o X com o I, fica Xí. Se eu juntar com o O, fica Xô. E se eu juntar com o U, fica Xú. Certo? Agora, a professora Tati trouxe algumas figuras. Então, crianças, vocês vão pegar o espelhinho de vocês e vão observar o som que essas palavrinhas têm ali. Então, dessas figuras, né? Vamos falar o nome delas. É a janela, chuva, geladeira e xícara. Vamos falar junto com a professora Tati essas palavras? Janela. Qual o som? Vamos ver aqui. Janela. Som de Jota. Olha a minha boquinha. Chuva. É esse som, o som de CH e o X, né? Chuva. Olha só. Geladeira. Som de Jota. E xícara. Vocês já observaram que aparece bem o som dessas letrinhas? O som de J, J, ou o som de X. Que interessante, né? Agora, a professora Tati trouxe algumas figuras aqui nesse cartaz. A professora vai colocar mais para cá para a gente observar. E nessas figuras, eu tenho palavras com o som de J e com o som de Tch. E essas palavras, a professora Tati trouxe no baú mágico. Essas palavras estão aqui escondidas. E essas palavras vão encaixar nas figuras. Eu tenho aqui a xuxa, a jaula, a xícara, o shampoo, o xarope, a joaninha, a jarra, o jacaré, o cachecol e o jipe. Então, nós vamos tirar do baú mágico as palavrinhas e vamos colar. Você vai ajudar a professora Tati a ler. E vamos colar no desenho correto. Beleza? Vamos pegar a cola aqui para a gente colar. Então, olhem só. Primeira palavrinha. Vamos juntar para ver que som tem. Xarope. Olha só na minha boquinha aqui, crianças, como faz bem o som. Então, ela começa com X. Olha só. Xarope. Igual essa boquinha aqui. Olha só. Xarope. Treine na casa de vocês. Vamos para mais uma palavra. A palavra é joaninha. Olha o som. Olha, viu como faz bem o som inicial, crianças? Das letrinhas que a gente viu, a boquinha. Então, é a letra... Onde que está a joaninha? Aqui. A letra que tem o som de... Essa boquinha aqui. Joninha. Vamos para a próxima. É a palavrinha. Vamos ver com a professora Tati. X-I-C-A-R-A. Olha o som, crianças, como faz bem o som que a gente está aprendendo. O som de... Cadê o desenho da xícara? Aqui. X. Olha o som na boquinha da prof. X-I-C-A-R-A. Próximo é a palavrinha. Vamos ver com a professora Tati. Olha o som. X-I-C-A-N-E-L-A. Janela. Vamos achar o desenho da janela para a gente colar esse. Cadê a janela? Ih! Peguei vocês. Não tem a janela, mas vamos colocar aqui no ladinho. Janela também tem o som de... Mas cadê o desenho dela? Vai ter lá na costila, tá bom? Agora vamos para o próximo. X-I-C-A-R-I-F-E. Xerife tem ali? Ah, não tem aqui, mas tem lá na postila. Então, crianças, vamos falar xerife também não tem aqui no desenho, mas tem lá na postila. Vamos observar os sons, crianças. X-I-C-A-R-I-F-E, som de... X-I-C-A-R-I-F-E. X-I-C-A-R-I-F-E. O próximo é a palavrinha xampu. Xampu. O xampu. Olha lá, não esquece aí a cola. O xampu tem o som de... X-I-C-A-R-I-F-E. X-I-C-A-R-I-F-E tem lá? Sim. Olha o som. X-I-C-A-R-I-F-E. Cadê o jipe? Aqui embaixo. X-I-C-A-R-I-F-E. Vamos para a próxima. A próxima é... X-I-C-A-R-I-F-E. Olha o som. X-I-C-A-R-I-F-E. X-I-C-A-R-I-F-E. Tem o som de... X-I-C-A-R-I-F-E. A mãozinha, né? Coloca a mãozinha e faz o som. X-I-C-A-R-I-F-E. Próxima palavra que eu tenho aqui é... X-I-C-A-R-I-F-E. Olha só. X-I-C-A-R-I-F-E. Olha o som. X-I-C-A-R-I-F-E. Então, crianças, olha só. Na hora da professora imprimir as figuras, algumas se misturaram aqui no meio, umas intrometidas, que não estavam no baú mágico. Perlimpimpim sumiu. E essas duas, né? O xerife e a janela vieram parar aqui. Mas lá na atividade da pochila, essas duas vão estar também, os desenhos delas. E faltou a palavrinha X-U-C-A. Mas será que X-U-C-A tem um desses sons? Vamos ver? X-U-C-A-R-I-F-E. X-U-C-A-R-I-F-E. Vamos escrever aqui. X-U-C-A-R-I-F-E. Tem sim, né, crianças? O som de X. Aqui é J-A-R-I-F-E. Olha o som. J-A-R-I-F-E. J-A-R-I-F-E. Começa com J. Então vamos escrever a palavrinha J-A-R-I-F-E. Crianças. J-A-R-I-F-E. J-A-R-I-F-E. Aqui tem o som de J-A-R-I-F-E. Jacaré já foi. Aqui, crianças, é a palavrinha X-A-R-I-F-E. Olha o som. X-A-R-I-F-E. Olha, olha um pouquinho do pro. X-A-R-I-F-E. Então essas foram as palavrinhas que a gente encontrou. Xuxa, jaula. Olha o som. Xuxa, jaula, xícara, xampu, xarote, jolinha, jarra, jacaré, xale e jipe, xerife, janela. Então, crianças, essa atividade que a gente fez ali, lembrando o som do J e o som do X-C-H, né? Que é o som de J ou o som de X, nós vamos fazer a atividade, relembrando, falando o som, observando o som que cada palavrinha tem. Nós vamos usar o nosso espelhinho para falar as palavrinhas janela, chuva, geladeira e xícara. Nessas palavras, vocês vão observar bem a diferença. E depois, vão circular a palavra de acordo com o nome de cada figura. Igual a gente fez na atividade do cartaz. Certo, meus queridos? Então, relembrem o som, usem o espelhinho, vão no espelho no banheiro, vão no espelho no quarto, usem a câmera do celular. Mas o importante é fazer o som das letrinhas. Vamos relembrar? X, i, x. Tem semelhança sim, mas não posso me confundir. Sempre a letrinha J, mãozinha embaixo. X, e letrinha X, x. Lembra? Quando a gente fala para ficar quietinho, a gente usa o som da letrinha X e CH. Certo? Caprichem a atividade e façam o som na casa de vocês. Até mais! Voltamos então, crianças, para a nossa atividade de história de hoje. Vamos relembrar o que a gente estava conversando nas nossas últimas aulas? A gente conversou nas nossas últimas aulas sobre as comemorações que acontecem em casa, comemorações que acontecem na escola e comemorações que fazem parte da nossa cultura regional ou da cultura do nosso país. E vamos olhar lá o que a professora Tati trouxe hoje para a gente. Ainda conversando sobre essas festividades que acontecem no nosso país, nós temos uma que é muito lembrada, que é o carnaval, que ela é celebrada no mês de fevereiro. Esse ano, né, crianças, por causa da pandemia, não tivemos o carnaval, né? O carnaval foi cancelado esse ano por causa da pandemia, mas ele acontece todos os anos e faz bastante tempo. E nós vamos ver um pouco mais sobre essa festividade, que aqui na nossa cidade ela é comemorada diferente, né? Nos clubes, na escola, mas em algumas outras cidades ela é uma grande festa e faz parte da cultura do nosso país, né? O Brasil é conhecido como o país do carnaval, né? Então a gente vai ver um pouco mais sobre essa festividade no vídeo. O carnaval brasileiro é considerado uma grande festa cultural, pois atrai turistas do mundo inteiro. As comemorações ocorrem todos os anos, nos meses de fevereiro ou março. É uma festa móvel, pois não tem data fixa. O carnaval é uma festa popular muito antiga, e por isso não se sabe a origem exata dessa comemoração. O que se sabe é que essa tradição vem sendo transmitida de geração a geração, há muitos séculos. Quem trouxe o carnaval ao Brasil foram os portugueses, por volta de 1750. Nessa época a festa era chamada de Endrudo, palavra que vem do latim Intruito, e significa entrada, início, e a quaresma, período que antecede a Páscoa cristã. Mais tarde surgiram as máscaras, as fantasias e as marchinhas. A serpentina e o confete, que enfeitam os bailes de salão, chegaram ao Brasil em 1892. Algumas fantasias, como as de Perrot, Colombina, Arlequim e Raymond, são bastante tradicionais, principalmente nos bares de salão, mas mesmo com todo o sucesso desses bailes, o carnaval de rua é cada vez mais procurado, e ainda preserva parte do folclore brasileiro. Desde o início do carnaval brasileiro, muitas pessoas o comemoram nas ruas. Foi assim que apareceram os blocos e os cordões, grupos que cantavam músicas próprias e deram origem as escolas de samba. Cada estado tem sua maneira de festejar. No Rio de Janeiro e São Paulo, é muito tradicional os desfiles das escolas de samba. Na Bahia, a grande atração são os trios elétricos. Já em Pernambuco, danças tradicionais como o frevo, maracatu e os bonecos gigantes de Olinda, fazem a festa de adultos e crianças. Viram então, crianças, o que tudo faz parte dessa festividade que é marcada pela nossa tradição? Agora nós vamos ver um pouquinho mais que diz lá na nossa apostila sobre essa comemoração. Ainda conversando sobre as festividades que acontecem em nosso país, temos o carnaval, que é celebrado no mês de fevereiro e ali no vídeo ele ainda nos fala que pode ser também algumas vezes no mês de março. No carnaval do Brasil, é uma festa popular com diversidade cultural, trazido pelos portugueses. Em cada região, há formas diferentes de curtir essa festa com ritmos do carnaval diferentes. No sudeste, predomina o samba, com os desfiles das escolas de samba. No nordeste, com o frevo, axé, maracatu, afoxé, forró e entre outros. As pessoas se fantasiavam de personagens como a Colombina, o Pierrot e o Rei Momo. Decoravam seus carros e em grupos desfilavam pelas ruas das cidades. Com a ajuda das marchinhas carnavalescas, o carnaval foi crescendo e se tornando cada vez mais uma festa popular. Depois de vocês fazerem a leitura, crianças, desse textinho em casa com a família de vocês, vocês vão circular as palavras que aparecem no texto. Então, vou circular as palavrinhas que estão ali no quadro. Depois, pergunta lá, você já foi em alguma festa de carnaval? Represente o texto através do desenho, mostrando como é essa festa em nosso país. É uma festa que comemoramos uma vez no ano, mas que a preparação em muitas cidades acontece durante o ano todo para essa festividade que acontece no mês de fevereiro e alguns anos no mês de março, certo? Caprichei na atividade, bastante atenção para representar através do desenho essa festividade e nos vemos amanhã para mais atividade. Tchau! 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 Tchau!